Aquela foi insana, mano Uma das melhores partidas do ano, viu? Essa aí foi pra fechar o ano, mano Cara, hein Cê tá doido Fala, galera Sejam bem-vindos ao meu canal Eu sou o Souza E tô aqui de volta com mais vídeo pra vocês, mano Sim, esse é o último vídeo do ano, tá bom? Decidi fazer um vídeo diferente Tô aqui aparecendo, desculpa A minha cara de sono, tá bom? Eu fiquei editando esse vídeo de madrugada inteira Fiquei horas editando esse vídeo do trabalho E é um vídeo muito especial, tá bom? Que eu gravei na minha live Que foi anteontem A minha livezinha, tá bom? Eu não gravei nem proporcionalmente Tipo, eu tava jogando tranquilo Daí, tipo, eu tirei uma partida Mano, aconteceu um bagulho tão bizarro Na partida, tipo Que nunca mais vai acontecer Tipo, aquilo nunca mais vai acontecer Aquilo nunca foi visto Aquilo foi... Meu Deus, aquilo foi surreal E precisava ser o último vídeo do ano Eu tava pensando Que vídeo que eu faria Pro último vídeo do ano E mano, essa partida surgiu Eu postei vídeo ontem Mas eu vou postar mais um hoje Eu tô gravando Isso aqui No dia que esse vídeo vai tá saindo Então Gente, só queria agradecer Pra vocês, tá bom? Esse é o último vídeo do ano Eu vou tá voltando com os vídeos Dia 2 de janeiro agora Eu adiantei uns 30 vídeos Tem vídeo até agora Dia 8 de fevereiro Até mais Tá bom? Então Porque eu vou viajar em janeiro Não vai ter live esses dias, tá bom? Porém Vai ter vídeo pra caralho Já adiantei Tem vídeo pra janeiro Todo início de fevereiro É... Queria convidar vocês Porque hoje é a última livezinha do ano Tá bom? Última livezinha do ano Vamos jogar pra caralho De survival Pra caralho De killer Pra caralho Tá bom? Vamos tentar fazer Uma live muito boa É... Início de janeiro ainda vai ter live Tá bom? Mas ninguém me perguntou nada Eu queria agradecer a vocês Por tudo que fizeram por mim esse ano Eu sei que esse ano foi muito difícil Tipo, eu sei que foi difícil pra caralho Mas... Esse foi um ano de muito trabalho Muito esforço que eu tive E vocês me apoiaram mais do que nunca Hoje... Esse ano... Eu... Eu... 2019 eu tinha dito 2019 foi o melhor ano da minha vida Mas... Agora não 2020 foi o melhor ano da minha vida Eu sei que... Esse ano foi muito difícil Não tô falando disso Tô falando sobre o meu trabalho Sobre o YouTube Sobre minhas lives Foi o melhor ano de todos Vocês me apoiaram demais Eu tenho muito a agradecer a vocês Vocês são maravilhosos Muito obrigado por existirem Sem vocês não seria nada Seria só alguém com... Ser inscrito E é isso Então eu devo tudo a vocês Muito obrigado, mano E como eu disse Trouxe uma partidinha maravilhosa Pra vocês Tá bom? Meu Deus Isso tá surreal Serviu no iniciozinho aí A breve, né? Meu Deus, véi Na moral Vocês vão amar muito Esse vídeo, mano Então Sem mais enrolações Bora pra partida Ela, ela não sabia Ela... Ué? Que novidade Estamos soz Obrigado, gente Obrigado Não, é porque eu vi que vocês ficaram me decepcionais comigo Mas tudo bem Não, tranquilo Ai, caralho Aproveitem bastante Eu falei Eu fiz tanto suspense Que quando eu falasse Vocês vão achar uma merda Por que eu tô com esse park? Era esse park O da build mesmo? Nem lembro agora Acho que era Gente, tá feliz por você, mano Obrigado, obrigado É que em janeiro eu vou viajar Daí... Eita, morri GG, família GG Tava olhando o chat, pô Ok Mas é isso A novidade, gente Vou contar de novo A Layla vai vir pra cá Dia 2 de January Por que eu fiquei esperando ali? Eu sou burro? Daí ela vai participar aqui da live E é isso Porra, eu apertei o Dead Hard Mas esse park é uma merda GG, família Fingi que eu tô com BT Tô brincando contigo, né? Pelo amor de Deus, pô Eu não tenho nem DS Nem BT Só que eu fiz ela achar que eu tenho Morri Not today, maybe tomorrow or not Not today Pô, só porque eu falei isso Agora eu vou morrer, né? Nem vou Vou abrir um baúzinho aqui, pô Vamos lá Vai ser top a live, é Aí, tipo, quando eu for lá fazer um peep Essa Layla vai ficar aqui jogando, entendeu? Vou botar ela pra jogar de nurse O que vocês acham? Já sei Vou botar resgate Resgate Layla jogando de nurse Que tal? O que vocês acham? Não gostei desse item, não Quero outro, como é que faz? Gente, como é que faz aqui? Alguém me dá um tutorial desse perk Esse perk não funciona, gente Drop o item no chão e vasculha Oh Ah 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 Uhum, uhum, uhum. Uhum, uhum. Uhum, uhum. Uhum, uhum. Best Perkman. Melhor Perk. Vendizitos no camelô. Então, tava pensando nisso, sabia? Tava pensando nisso. Por que não vender? Nossa, pior que esse medkit aqui veio bom mesmo. Ele veio com 2 bagulho de carga, mano. Porra, não vou usar lan... Ah não, mas eu não resisto a uma lanterna. Vou ter que pegar a lanterna. Não tem jeito. Se você não quer fazer, vai tirar vários do baú. É só uma vez, pô. Pô, eu achei que era, tá ligado? Tinha 3 stack ali. Eu falei, pô, vai dar pra tirar mais 3 vezes, né? Mais 3 vezes. Agora que eu percebi que eu tô há, tipo, uns 5 minutos abrindo baú, eu podia ter acabado todos os giradores só nesse tempo. Ah, mas foi divertido. Foi divertido. Foi divertido, pô. Seu vídeo de Hunter de Estadown foi muito bom. Obrigado. Pra quem não viu, eu postei ontem, tá bom? Vídeozinho, Play Who You Versed. E eu gravei mais de um episódio, tá bom? Então, aguardem. Por que eu só aperto a ESC toda hora? Porque aí, ó, não precisa dar remor pra fazer gerador. Chega no gerador, aperta o ESC, pronto. Não precisa mais de mão. Ó, meu, tem... Cara, mano, por que que não tem nenhum jeito sendo feito? Agora, falando sério, eu não fiquei, tipo, mó tempão ali e tal. A Nurse não tava nos três ao mesmo tempo. Né não, Meg? Se você não precisa mais de mão, como acerta a skill check? Vé, querido, aqui, ó. Presta atenção, ó. Ó, minhas duas mãos tão aqui, ó. Ó, eu vou acertar a Grey skill check, presta atenção. Não precisei. Eu queria uma chazinha agora, que eu quero me divertir um pouquinho, mano. Eu adoro enfrentar a Nurse, eu tenho que aproveitar essa... 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 Como é que é a palavra, mano? Essa possibilidade que a vida tá me dando de enfrentar a Nurse. Por que não é sempre que a gente acha uma Nurse, velho? Não sei se compensa salvar ela, não. Haha, não compensava nem um pouquinho. Aí eu buguei a mente dela. Aí eu te buguei e vou assim, ó. Aí eu te buguei e vou assim, ó. Ela não vai vir em mim, bruh. Oportunidade. É, oportunidade. Tá aí a palavra, Rick. Cê leu minha mente, irmão. Eu acho que eu vou salvar nessa lanterna aqui ainda. Presta atenção, hein. Se liga que eu vou salvar na lanterna, hein. Estão se ligando, né? Tô brincando contigo, hein, Nurse. Tô brincando contigo. Viu como é que eu ameacei ela com um walk que ela não quis vir em mim? Morrer. Se eu saber que ela ia voltar. Que isso? Ó, pra quem é uma agressividade ideia? Deixa eu fazer meu gerador. Tá ligado? A mina fica desrespeitando, cara. Eu fico puto com quem desrespeita, irmão. Ó. Vou fazer meu walk sim. Ó. Ó, não tem vinho aqui. Porra, eu ia queimar ela. Que build é essa? É a buildzinha que alguém resgatou aí, mano. Eu que jogo acasualmente só pra me divertir e brincar mesmo. Eu não vejo necessidade, gente. Cuida de cara. Morrer. Eu vou morrer. Eu vou falecer. Pô, não quis rodar de hard, mano. Segurei 2G, hein. Tá valendo. Ela vai meter o relaguezão, filho. Eu vou segurar o máximo aqui. Ela não vai querer ficar em mim. Agora que ela tá distraindo. Não dá nem pra beitar. Porra, ela pegou pra lá. Ridículo, irmão. Me rila aí, me rila aí. Double hill, double hill. Corre, família. Corre, família. Ela tem nurse steppers. Relaxa, mano. Que eu tô com o melhor parque do jogo aqui embaixo. Eu deixei reservado aqui, ó. Aqui, ó. Pra mim, ainda tem uma chave na partida. Os caras podem abrir a hatch também. Só tem que saber onde tá. Aqui, mano. Aqui, ó. Tem aqui meu depósito, pô. De item. Se eu quiser fazer gerador, tem aqui, ó. Se eu quiser me gerar, tem aqui. Minha lanterninha pra usar, né, mano. Ué! Por que que vocês vieram aqui, mano? Tá me esperando? Agora era a hora dele salvarem. Eu tinha que... Alguém tinha que tentar se sacrificar. Agora é o que eu vou morrer. Tô no pior lugar possível. Arresta aqui, ó. Arresta aqui, ó. Cadê o biguinho com chave? Por que que roubaram a minha chave? Por que que roubaram a minha chave? Cadê? Arresta lá, ó. Cadê a minha chave que vocês pegaram? Por que não deixou pra quem sabe? Agora eu vou morrer. Por culpa de vocês. Nó, tu dei. Cadê a porta, mano? A porta. Cadê a porta? Não tem porta em lugar nenhum. Cadê a porta, mano? A porta. Não tem porta, mano. Cadê a porta, velho? Não tem, mano. Não tem, velho. GG, velho. Não tem porta não, irmão. Ai! Que susto, mano. Tá com o mega blink a... Essa nurse nem tinha me tocado. Foi um susto. Você não vai querer me relar agora, né? Deixa eu ficar na minha pallet, né? Já que vocês roubaram a minha chave, mano. Já que vocês roubaram a minha chave. Tô na pallet, time. Chega mais... Ela vai errar o time. Deixa ela acertar. Nossa, boa, cara. Que boa! Cadê a chave? Vocês pegaram a minha chave, irmão. Vou descer no basement. Tô nem aí. Você não tá descendo no basement correndo, não. Ui, a chave tá aqui. Ah, não! Ela veio aqui! Não, nurse, não! Não! Não, nurse! Não! É, eu recomendo abaixar o volume. Corre, corre! Corre, família! Cadê a porta? Cadê a porta? A gente! A gente! Vamos lá! A gente, meu parceiro! O bagulho é louco! Corre pra caralho, Marão! Ela errou! Ela errou! Vamos lá pra gente! Vamos lá! Vamos lá! Eu confio! Eu vou abrir! Eu vou abrir! Eu vou abrir! Eu vou abrir! Não! Nem fode... Não! Caralho, mano! Eu tô passando mal, irmão! Caralho! Caralho! Eu passei em beijo, Rick! Muito obrigado, mano! Tamo junto! Não! Essa aí! Essa aí foi foda, velho! Gente! Mano! Essa aí! Pariu! Cara! Essa aí, mano! Caralho, velho! Essa muito tem que ir pro Tube Tube Souza Zip! Mano! Foi um devaneio! Não sei o que houve! Caralho, mano! Amorão! Eu já poderia fechar live por aqui! Depois dessa... Orói! Vocês querem dar um oizinho pro YouTube? Não! Porque essa aí vai ter que ir pro YouTube! Eu não sabia, babarote! Podem dar oi pro YouTube aí! Pode dar oi! Pode dar oi! Quem quiser aparecer no YouTube tá aí! Esse vídeo vai ter que ir! Não tem como, velho! Muito obrigado, SharkBabarote! Muito obrigado mesmo, mano! Tamo junto! Aê! Salve, YouTube! Meu Deus! Essa aí... Essa aí tinha aqui! Não tem como, velho! Caralho! Pô! Dá um like no vídeo aí! Tá ligado? Dá aquele like! Comenta no vídeo aí! Pô! Fala assim... Pô! Isso aqui não sei o que! Tá ligado? Tá ligado? Vamos junto aí! Nóis! E eu fiz vocês no próximo ano! Tchau! 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 Tchau!